Depois de um longo e tenebroso inverno, quando vocês pensavam que ele não voltaria, ele ressurgiu das cinzas. Para de piada, para de brincadeira. Gente, logo começo já agradecer a muita gente boa, mandando coisas espetaculares assim, sabe, que enchem a estima da gente de felicidade, deixa a gente bem satisfeito. Vamos cuidar do que a gente tem para fazer. Negócio é o seguinte, você está lá, você vai trocar o salto do sapato, vai trocar a capinha, bacana. Você tirou, o que você descobre? Você descobre que ele é oco. Você descobre que ele é oco. Vou dizendo já, desculpa pela falta de iluminação, por enquanto não deu para iluminar. E aí ele sendo oco, o que vai acontecer? Quando eu colocar o material, quando eu colocar alguma coisa aqui, a possibilidade de quebrar, de furar, de... E como evitar isso? Preenchendo esse espaço. Aqui, eu preenchi o espaço com EVA. Esse, no caso aqui, um EVA bastante duro e é dessa cor, foi de propósito para que você pudesse enxergar o que foi feito, tá ok? O EVA pode ser preto, pode ser desse daqui, macio, ele pode ser mais fininho. Eu normalmente guardo os pedacinhos. E aí, quando há necessidade, a gente vai e faz. Eu acho que já falei, já expliquei. Então, eu vou mostrar aqui um pouco, meio acelerado daquele jeito que o pessoal gosta. Falou? Um abraço. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí Tchau. 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 Gente, está aí, ó. Aquele salto oco preenchido com EVA, tá? Preenchido com EVA. No caso, eu usei esse aqui amarelo. Já falei, você pode usar preto, branco, azul, cor de rosa. não importa, o importante é o excelente resultado que você vai oferecer para a sua cliente, ou para o seu cliente, se o cliente quiser usar o sapato até que não é de todo mal eu espero poder continuar tirando dúvida de quem tiver mandou, eu nem sempre posso responder no mesmo dia mas assim que eu tenho oportunidade, eu respondo, agradeço demais o carinho, a gentileza a forma bondosa que muita gente está se referindo ao nosso canal, a nossa pessoa e ao nosso trabalho, então é isso aí qualquer dúvida, o número você já sabe se não souber, assiste o outro vídeo, compartilha faz alguma coisa para ajudar-nos tchau, fui